O homem foi preso, suspeito de espancar um enteado, de três anos, gente, até a morte. Segundo a Polícia Civil, o motivo, o motivo é mais revoltante, é o motivo, gente, pra ele poder, né, o que ele alegou pra fazer isso, se é que existe algum motivo que pode ser utilizado pra essa situação, né, ele alegou que o motivo seria porque a criança fez xixi na cama do casal. Pra você entender essa situação, vem aqui comigo assistir agora na tela do Alerta. Mais um crime bárbaro, por causa da delegacia especializada nos filhos. Um homem de 23 anos, espancou o enteado até a morte. Segundo a Polícia Civil, o menino Antony, de apenas três anos, foi morto pelo padrasto. O crime aconteceu no início da tarde de segunda-feira, em Lima Duarte. A perícia constatou múltiplas lesões no corpo da vítima. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã, tá certo? Sendo que foi chamado o SAMU por volta das duas horas, onde o SAMU já constatou que não havia sinais vitais da criança. Encaminhada pra o hospital em Lima Duarte, depois recaminhada para o ML de Juiz de Fora. O ML de Juiz de Fora, na manhã seguinte, ao perceber os sinais de violência interno, já que haviam inúmeras lesões na região abdominal da criança, o que levou à morte dela, acionou a delegacia de homicídios à médica legista. O homem de 33 anos foi preso aqui no IML de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou que deu vários chutes e socos no enteado, causando a morte da criança. O suspeito deve ser indiciado por homicídio duplamente qualificado. Ele confessou que cometeu o crime porque a criança ainda estava em fase de aprendizado, ou seja, aprendendo a fazer suas necessidades fisiológicas sozinho, porém, ela não aprendia, então urinava e defecava na cama dele, o que irritou muito ele. E por conta disso, ele desferiu vários socos na região abdominal da criança e que evoluiu ao óbito. O delegado responsável pela investigação afirma que existe um histórico de no mínimo três semanas de violência envolvendo a criança. Ainda segundo a Polícia Civil, profissionais do Centro de Referência de Assistência Social de Lima Duarte acompanhavam a família. A mãe da criança teria confirmado em depoimento que presenciou as agressões. A mulher também vai ser investigada pela delegacia especializada em homicídios. Estamos ouvindo agora a representante do CRAS da cidade de Lima Duarte, que prestou uma assistência uma hora antes, sem saber que havia acontecido o crime. Na época ainda a criança não estava morta, ela estava dormindo na cama. O CRAS esteve lá por volta de meio-dia da segunda-feira, sendo que a criança veio morrer por volta das duas horas da tarde. A criança dormindo, não havia lesões externas, só lesões internas. Então, ela hoje está sendo ouvida e está demonstrando toda a frieza desse casal diante daquela circunstância delituosa. O autor foi preso. A mãe, agora com esse depoimento, nós temos elementos para demonstrar que ela pode ser também coautora do crime. Nós estamos acabando de investigar isso, vamos fazer uma investigação social dela dentro daquela comunidade e dar a devida responsabilização criminal também à mãe.